Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Nosso convidado hoje é Jorge Plassner. Jorge, me conta aí das suas memórias do trem. O seu pai, você falou que... Qual era a... Era revistador. Revistador. Eu não conhecia essa... É, revistador. Inclusive, ele tinha aquele cap, eu lembro direitinho. Aí, qual era a base dele? Era cordeiro. Ele tinha uma guarita, ele chamava de guarita, onde ele tinha toda a ferramenta dele. Então, ele ficava ali mesmo em cordeiro. Todas as chavinhas dele, né? Ficava em cordeiro, mas, eventualmente, saía. Porque ele fazia manutenção também daquelas mangueiras, das caixas d'água da locomotiva. Toda a cidade tinha uma caixa d'água daquela. Porque, dependendo do consumo, da velocidade, da força que o locomotivo empregava, ela andava, no máximo, 25 a 30 quilômetros. Com a água que ela tinha, depósito. O seu avô foi ferroviário também? Não, meu avô não. Não, né? Agora, a sua família também tinha outros ferroviários, além do seu pai? Não, não tinha. Só seu pai. Só meu pai. Ô, Jorge, você chegou a Friburgo em 1974. É isso aí. E, então, você ainda pegou aqui em Friburgo, a ponte que tinha, que ligava a rua, o final da rua da Avenida Euterpe, ali onde hoje tem a Polícia Militar, ali tinha ligação para atravessar o rio, o rio, o rio, o rio. Ele tem as colunas lá, até hoje. A ponte de ferro, até 74, estava ali? Até 64, mais ou menos. Que acabou, foi 64. 64, não serve. Você chegou em 74. Eu cheguei em 74, não lembro da ponte. Lembra ainda? Mas eu lembro que existia a ponte ali. Lembro da ponte, lembro, né? Então, essa semana me encontraram e falaram, Junca, que pena, né? Eu agora estou aqui, aquela ponte tecido. Ainda tem as bases de pedra ali, né? As bases estão lá. E eu falei, é realmente, aquela ponte era tão bacana. Linda. E a gente fazia uma molecagem, molecagem no sentido de travessura. Travessura, né? De atravessar a ponte, Janaína, pisando nos... Nas vigas da ponte, né? Do Dormente, é. Do Dormente, né? A gente ia pulando. Perigoso, abenço. Mas era uma ponte imponente. Eu já vi a imagem dela. Se ela hoje fosse, tivesse aqui, seria uma grande atração turística ainda, né? Há pouco tempo eu vi uma imagem dela por conta da inauguração da fábrica Aga. Então, eles fizeram uma... Você viu a foto dela? Vi. Caramba. Eu tenho essa foto. Aí, o que acontece? Você está... Você está assim... Estava inaugurando a Aga. Aí, o fotógrafo fez uma foto e pegou ela no fundo. Poxa, que maravilha. Linda, mas muito linda. E elas são todas inglesas. Você sabe que elas vieram direto da Inglaterra. E ela parece muito com a de... Rio Grandina. Rio Grandina. É, Janaína. Você vê a importância do trem no país, né? Graças a toda a tecnologia inglesa, foram instaladas as nossas ferrovias. E você estava vendo um dado, outro dia, estatístico, que em 1800, a cidade de São Paulo tinha 25 mil habitantes. 1800. 100 anos depois, 1900, a população de São Paulo era de 250 mil habitantes. Mostrando a importância da concentração urbana provocada pelo trem. Pelo trem. O interior de São Paulo, né? Com o desenvolvimento do próprio café, né? E com a estrada de ferro que ia até Franca. Toda aquela região de São Paulo vinha passada, vinha até ali, dali a Santos, do Santos para o Rio de Janeiro. Quer dizer, toda essa concentração urbana foi provocada, quer dizer, dez vezes mais, em 100 anos, o crescimento da população de São Paulo, no caso. Que barato, né? Que bom, né? Friburgo se desenvolveu muito. A partir daí, a gente teve o Instituto Sanitário e Hidroterápico, que facilitava a vinda das pessoas que vinham se curar de doenças, utilizando o Instituto, né? Ô Janaína, nós estamos vivendo no mundo inteiro praticamente uma guerra fria hoje entre Estados Unidos, Irã, China, Rússia, mais ou menos. Já uma guerra fria pela grande expansão do petróleo naquela região ali da Ásia, né? E aí a gente vê a importância que é a estrada de ferro, né? Porque a gasolina é o motivo da grande guerra fria que, novamente, nós estamos vivendo. E, realmente, se você tem um país como o Brasil, de dimensões continentais, de uma extensa área de terras, a gente, se tivesse hoje, a ligação de todo o país seria uma beleza, né? Ainda mais o Brasil com a dimensão territorial que o Brasil tem, né? Não é? Seria mais integrado. Agora, conta mais aí das suas memórias do trem. Você é garoto, moleque? Eu, uma das coisas que me fascinava também, quando a gente, nós tínhamos, meu pai na ferroviária, nós tínhamos um passe, chamado passe, que dava direito de você viajar. Então, a alegria da gente é que, quando a gente tirava aquilo, a gente viajava. Cachoeira, por exemplo, a gente vinha, quando você vinha de Interói, por exemplo, o trem chegava em Cachoeira, ele era assim, tripartido. Então, chegava uma composição de Interói, cada locomotiva da Serra, daquelas, que eu tenho foto também, usando aquele sistema Féu, aquele francês, cada locomotiva subia com dois vagões. Então, ia daqueles três, elas uma atrás da outra, e na descida também. E aquilo me fascinava, porque a gente ficava imaginando, aquela vez que eles paravam, acho que no meio da Serra, para trocar aquele freio auxiliar, daquele terceiro trilho que tinha ali. E eu me lembro muito bem também que em cada vagão daquele, meu tio, de Cachoeira, ele era guarda-freios. Cada vagão daquele, não sei se o Júlio deve lembrar, eles tinham uma roda assim de ferro, era um freio manual para ser usado também na serra. Eles, cada vagão, os guarda-freios iam controlando a pressão dos freios, para a locomotiva poder aguentar o peso, tanto na descida como na subida. E aquilo me fascinava. Aquela estação de Teodoro, ela foi montada ali exatamente para servir de apoio, tanto na descida, como na subida também. Aquele pedaço ali que... É, porque essas locomotivas, porque em Friburgo tinha aquelas baldas aí, né? Da década de 20, 27, 28, igual aquela que ficou na praça. Uma Constellation, que estava na praça ali. A 116. O engraçado é que eu não tenho facilidade de guardar número, mas eu sei o número de todas as locomotivas que eu convivi como criança. Aí, aquela locomotiva linda que foi na praça, foi toda reformada, toda... Jorge, fala um número desse aí que você lembra, de uma locomotiva. A da praça eu lembro, 116. 116. 116. 114, 190, 196. A 189, eu me lembro. A 189 era a mais bonita delas todas. Cada uma tinha um número. Tinha. A 189, ela era tão bonita, que eu lembro bem do maquinista dela, um senhor alto, um negro, vistoso. Então, ele tinha um carinho com aquela locomotiva. Eu me lembro que ele... Eu tenho uma foto dela aqui, passando na Humberto Brown. Aquelas baldes levavam misto, né? Que era passageiro e carga. E tem uma foto dela. Ele pegou umas correntes douradas, passou em toda ela. E elas tinham muito bronze. É, isso que você tá falando, a gente... Uma detalhe, Janaína, que eu tô falando, ela tinha uma placa de coisa, um número, e o emblema, né? Em bronze. Em bronze. É bronze. E aquilo era polido, né? Dava um polimento naquilo, de tal maneira que brilhava realmente, né? A gente tinha aquela imagem. Você reconhecia, identificava elas pela... Elas eram pretas, né? A maior parte delas. Mas aqueles tubos, aquela canalização de bronze, aquilo realçava com preto. E tinha duas aí, em Friburgo. Não brilhavam muito, não. Era 201 e 202. Era uma locomotiva maior que a Balde. Eu não sei se era que marca era ela. Eram duas. E ela chamava a atenção por serem tão brutas, tão pesadonas, né? E essa foi sediada aqui em Friburgo. A Balde era toda em Friburgo. O que você vê pelo formato lá dos galpões, você vê. É interessante aí. Um dos grandes mecânicos que foi de Friburgo, chamado João Cardoso. Ele e o filho dele, que hoje ainda está vivo, o Licínio Cardoso. Licínio. Licínio Cardoso. O seu João e o Licínio, eles fizeram aquela... O Licínio, não. O seu João fez aquela miniatura... Eles têm até hoje. Essa máquina, né? Tem, tem. E até os detalhes das máquinas, eles fizeram igual... Igual. A máquina, né? O Licínio tem essa locomotiva até hoje. É. Inclusive, essa 116 que ficou na praça, ela foi reformada em Paraíba. Ela veio para Friburgo em comboio. O pessoal tratando dela com o maior carinho, deixaram ela aqui. E praticamente sozinho, o pai do Licínio colocou, de passo a passo, essa locomotiva ali na praça. Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente retorna falando sobre a memória do trem na velha Nova Friburgo. A gente vai fazer um breve intervalo. Obrigado.